Olha aqui, ó, a condição da nossa rua como tá aqui, ó, essa rua aqui fica no lado do Instituto Federal do Pará, o IFPA, e olha só aqui, no tempo da política, prometeram fazer nessa rua bonita e tudo mais, vieram aqui e jogaram um barro, um barro liso, liso, que quando chove, fica horrível, muito feio aqui nessa rua, e não dá nem pra passar a moto, olha ali, tem que deixar a moto pra ali, e vim andando aqui, ó, imagina de noite aqui, isso aqui como fica, isso aqui é tudo liso, isso aqui, ó, tem gente idosa pra cá que vai pra igreja à noite, tem criança, e tem que passar por tudo isso aqui, ó, olha aqui, ó, tem que passar nesse cantinho aqui, ó, poder ter acesso ali à moto, e logo ali mais à frente, também é um outro sacrifício pra passar, olha como isso tá aqui, gente, veio o pessoal da Equatorial, e terminou de deixar mais feio aqui, olha só, vê se tem condição aqui, ó, isso aqui é moinha misturada com barro, aquele barro amarelo liso, não tem condição, então a gente quer que venha jogar aqui uma areia, alguma coisa pra selecionar o nosso problema aqui, nem carro não passa aqui, ó, ficou atolado o carro aqui, ó, aí, veja só a condição dessa rua como tá, e ali mais pra frente é a mesma coisa,